Vamos para o Fred Silveira agora? Será que ele já chegou à casa da telespectadora que vai nos receber? Fred, me conta! Manu, já chegamos sim, a gente está aqui na região de Campinas. Para ser bem exato, está aqui quase na divisa com São José, né? São José, Campinas, São José, Campinas. Estamos aqui na casa da Sandra para tomar esse café da manhã. Sandra está aqui do meu lado, deixa eu chegar aqui pertinho da Sandra. A Sandra que é fanzaça da nossa programação, fã da Delicata também. E tinha essa vontade de receber o café da manhã aqui? Tinha muito mesmo, muita vontade de que vocês viessem aqui para nos prestigiar e nos prestigiar vocês também. Agora, Sandra, você convidou uma tropa aí para esse café da manhã, quem que são? Eles são um amigo meu da academia, de dor de ginástica, minhas vizinhas, minha sobrinha, minha amiga de infância. São minhas vizinhas, todas vizinhas. O que você é? Você é sócia da Cecília? Não, a Cecília foi criada junto com a minha filha, né? Conheço, ela deu de criança, é uma pessoa muito maravilhosa, eu gosto muito dela. E aí você sempre pediu para ela, leva lá em casa o café. Leva lá em casa, Cecília, leva, pode deixar que eu vou chamar. Agora eu fiquei sabendo que a Cecília vai colocar esse biscoito lá na panificadora dela, porque... Ô Manu, tem um segredo aqui de um biscoito, me conta desse biscoito que é esse aqui. Bradoque, mostra para a gente biscoito de vó, que biscoito é esse? É o biscoito, cinco pratos que a minha bisavó fazia, aí a minha avó fez, aí passou para a minha mãe. E hoje em dia a gente faz. Você faz ou sua mãe faz? Minha mãe e eu, ajudo ela. Ajuda? O que, deixa eu conversar com ela aqui, aqui é sua mãe, como é o nome dela? Almezina. Dona Almezina, que segredo tem esse biscoito? Olha, esse biscoito aqui, a gente faz ele de medida, né? Então, esse biscoito é muito famoso, vai para Londres, vai para Cuiabá, aqui. A senhora está fazendo para vender ou só para o povo comer mesmo? Só para o povo comer mesmo. A senhora nunca pensou em fazer para vender, não? Não, não, nunca pensei. Oi, pois não, estou te ouvindo, Manu. Ô Fred, é tipo biscoito de queijo ou é aquele tipo quebrador que dá aquela esfareladinha? Que toda avó faz um quebradorzinho, né? É, a Manu quer saber se ele é tipo biscoito de queijo ou é tipo quebrador? É tipo quebrador. Ah! Tipo quebrador. E é doce ou só? Não, eu vou ter que experimentar. Posso comer? Pode. Posso comer aqui, ó. Quero ver como se fala depois que eu pôr na boca. Posso comer um pedacinho para experimentar ao vivo aqui? Não, pois é, vou só... Hum... É uma bolacha, é doce, é gostosa. É, prega na língua. Bom demais. É bom. Prega na... Prega na língua. Prega tudo na língua. Hein? Prega na língua, tem que tomar um negócio, né? Tem que tomar um cafezinho, um leite, né? Um suco. Ele seca assim, não dá para comer todo, não. Não, não dá, não. É bom, mas é gostoso. Engasgo, pode, né? Agora, a senhora estava me contando, quantos netos e bisnetos a senhora já tem? Eu tenho 22 netos e... Não, netos... Peraí que ela nunca vai adivinhar, vai de novo. É... Tem 12 netos e... Dezoito, 19 netos. Aí, cadê as pausas que ela acertou? Deixa eu fazer um giro aqui. Ô, Manu, deixa eu fazer um giro aqui para apresentar essa galera que veio tomar café. Você é a... Sandra. Amiga. Amiga da dona Mezina. A dona amiga. Você é a... Ana. Amiga. É, sou amiga da Sandra. Amiga da Sandra. Você é o... Eu sou o Adriano e sou casado com uma neta da dona Mezina. Peraí, tu trabalha em qual rádio? Puxa, nenhuma. É. É isso. Né? Nenhuma. Fala com a câmera ali. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Bom dia, Manuela. Bom dia, Manuela. Ah! Nossa, você viu? O cara tem voz, voz de locutor. Você trabalha com o quê? Eu sou professor de língua portuguesa, de literatura, de redação. Olha! Eu sou psicanalista também. Não falei errado perto dele não, hein? Cadê a mulher dele? Vem cá, chega aqui, chega aqui. Cara, você conquistou ela com essa voz, foi de bom dia, meu amor. Deve ser, deve ser, provavelmente. Você acha a voz dele bonita ou você já acostumou? Já acostumei, já. Já, já acostumei. Mas ele não chega pra você assim, meu amor, me desculpa. Ah, não, não. Às vezes, às vezes. Né, meu bem? O me desculpa. Para, cara, você tem uma voz bonita. Obrigado, obrigado demais. Cara, voz bem postada. Obrigado, viu? Prazer. Fred. Fred, Adriano. Não, Fred, você precisa fazer isso. Você é? Eu falei, de jeito. É, Clotilde. Sou vizinha aqui da Nomezinda. Agora você me falou que tem quantos anos? 88. Tem quantos anos você é vizinha dela? Ah, tem mais de 30 anos. Você tem que pedir café pra ela emprestado? Não, ainda não. Ainda não. Tem que pedir. É, vizinha é isso. É pra senhora pedir gás, café azul. Gás? Falta lá e eu corro aqui, me pedir emprestado pra ela. É, ué, gás tá caro hoje. Tem que pedir emprestado. Você é? Cristina. Vizinha. Vizinha há muitos anos. Você é? Marina. Você foi aluna do pai do Branquinho. Eu não lembro se era pai, se era tio. Mas foi. Mas foi. Aqui todo mundo conhece o Branquinho, né? Aqui de Campinas, ele quer qual é prefeito. Ah, é verdade. É. Aí eu sou amiga, né? Da família há 50 anos, que é a minha idade, né? Faz tempo, hein? Muito tempo. Aguenta muito tempo. Aguenta muito tempo, né? Você é? Vem cá, vem cá, levanta aqui, ó, pra gente te apresentar ali, ó. E você é a? Eu sou a Bisneta. Bisneta? Como é que é seu nome? Clara. É filha sua, né? Eu sei, Clara. Falando certinho, hein? Você é a esposa? Isso, eu sou a Letícia. Letícia. Agora, deixa eu apresentar aqui, Manu. Como é que é seu nome, princesa? Mariane Bia. Ela é chamada de Bia, linda. Aqui é a Bia também, que é a vizinha. E você é a? Lídia Branquinho. Você é parente do Branquinho? Parente do Branquinho. Nossa, eu sabia que ia ter parente do Bia. Agora, ô, 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 Manu, deixa eu contar um segredo pra você. Não, eu vou contar, não vou deixar. A Sandra, ela é colega do? Domingos. Do Domingos lá da academia. Os dois se conhecendo na academia. Só que eu fiquei sabendo que a Sandra ajuda muito o seu Domingos lá. Como é que é? Tem esse negócio aí. Vocês são amigos mesmo? Como é que é o negócio? É, não, eu sou amigo mesmo. Eu ajudei, porque ele tem uma dificuldade lá na hidroginástica, né? Aí sempre eu ajudei lá. Seu Sandra, é namoro ou é amizade? Mas eu tô querendo namorar, né? Seu Sandro, eu senti desde o começo. Domingos. Seu Domingos. É a Sandra. Agora, eu fiquei sabendo que ela fica empurrando o senhor pra outro lá. É. É. Vai casar com a Isabel. Ele fica empurrando o senhor pra Isabel. É, todas as duas estão me querendo. Não é o senhor, é o senhor. Não, mentira! Agora, deixa eu... As duas estão querendo o senhor? É, todas as duas. Ai, ai. Como é que fica? Vai, eu tô... Tá mais pra essa aqui, né? Ai, meu Deus do céu, não creio. Só vou aproveitar, porque a gente já vai encerrar pra gente comer o café da manhã. O senhor quer namorar ela? Vai, eu quero. Na minha parte, eu quero. Eu tenho namorado. Tem? Meu Deus do céu. Não, não me tira. Como é o nome dele? Dico. Hã? Dico. Dico. Você não sabia que ela tinha namorado, não? Não, eu sabia, não. Meu Deus, olha a confusão ao vivo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos no feno. Gente, eu quero agradecer muito vocês, Sandra. Obrigado por nos receber aqui, receber o nosso kit da Delicata. É sempre um prazer saber que a gente chega na casa do telespectador e tem essa liberdade pra gente brincar e fazer essa alegria. Eu que agradeço a todos vocês e agradeço o pessoal que veio aqui me prestigiar. Obrigada, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Cecília, pelo carinho, tá? Gosto muito de você. E a Suede mandou um abraço pra você também. Aí, agora o senhor já sabe que ela tem namorada. Como é que é o nome da colega lá? Isabel. A Isabel. Agora o senhor tem que partir pra Isabel. É, eu tenho que tentar com a Isabel, né? Ai, meu Deus do céu. Já era. Isso, já era. Manu, vamos comer? Vamos comer? Eu vou levar o biscoito pra... Beijo pra vocês. Tem sim, eu já reservei pra ela. Então pega a tapaua. Obrigada, Manu. Tchau, meu querido. Olha o Fred colocando fogo no parquinho, hein? Vem cá, deixa... A gente vai finalizar agora já, mas ela tá comendo também. Larissa Dourado, você vai encerrar daí, tá? Será que caiu a ligação dela? Ela vai comer pamonha. O Sérgio me ouve? Já tá prontinha pra comer a pamonha. É, gente. Vocês acham que é fácil essa vida aqui da apresentadora que passa a vontade o tempo todo? Eu acho que a ligação dela caiu, mas a mesa da pamonha tá pronta. Depois eu mostro pra vocês, combinado? Quero agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer pela companhia aqui sempre. Um excelente fim de semana. Amanhã eu tô lá no Fala Brasil, a partir das sete e meia da manhã. Você se encontra comigo lá? Feliz dia dos avós para todos os avós, em especial pra minha, pros meus pais que são avós tão amados, viu? Saúde e paz pra vocês. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Até a segunda. Tchau, tchau.